O Circo Mundial Mariani apresenta-se atualmente entre os melhores circos da Europa. Ano após ano, tem apresentado espetáculos de excelente qualidade. E este ano, o Circo Mariani comemora 20 anos. Depois de consecutivamente 20 anos aqui na bela cidade de Gaia, vamos ter um espetáculo que vai enquadrar com aquilo que nós consideramos como o grande aniversário do circo em Vila Nova de Gaia. Por isso temos muitas surpresas para as crianças, temos números que é a primeira vez que vão ser apresentados em Portugal. E portanto, acho que estão criadas as coisas, pelo menos estamos a tentar criar condições para que as pessoas, como já é habitual, virem ao Circo Mundial, que está instalado aqui no Antigo Campo do Candale, na Rua Reina Meiras, e que não deem o seu tempo por perdido, nem sequer o bilhete que vão pagar saiam defraudados com o dinheiro que vão gastar, porque estamos numa altura também que as pessoas também já contam um bocadinho o dinheiro, porque não chega para as prendas, não chega para o circo, não chega para os musicólogos, não chega para aí. Quer dizer, então temos que ter também um bocadinho de atenção em relação ao que se trata com o gasto de dinheiro nesta época natalícia e portanto temos que dar qualidade às pessoas a um preço que também esteja acessível. Vila Nova de Gaia tem sido sempre o palco para estes artistas na época natalícia. Será a Gaia um sítio especial? Bom, é assim, nós temos neste caso raízes enquanto câmara municipal, enquanto empresas também que já nos compram espetáculos há muitos anos, que nem sequer precisamos de enviar o alinhamento do espetáculo que vamos ter este ano, para que as pessoas apostem no que é o espetáculo do Circo Mundial, porque sabem que nós temos qualidade. Se nós pensássemos ir para Faro, ou se pensássemos fazer Lisboa, era uma coisa nova, as pessoas, ah, mas será que tem qualidade, será que tem condições, será que o próprio circo em si, a logística lá dentro, será que as bancadas aí em cadeira, quer dizer, fica aquela pergunta no ar, de dúvida. Aqui em Vila Nova de Gaia não, primeiro, porque temos sido sempre ao longo destes anos todos, já mesmo com presidentes de câmara mais além, fomos sempre bem recebidos. Por isso mesmo continuamos a escolher Vila Nova de Gaia e enquanto pudermos, cá estaremos para dar alegria aqui aos gaiense e não só. O Circo Mundial Mariani vai estar no Parque de Jogos do Candal entre 5 de dezembro a 6 de janeiro. Uma ótima maneira de terminar o ano e começar o novo com gargalhadas e aplausos.